Os 7 benefícios da cereja para a saúde As cerejas são não apenas deliciosos, eles também são bons para você. As cerejas são uma excelente fonte de vitaminas e minerais, tais como Vitamina A, B1, B2, C, niacina, cálcio, fósforo, ferro, lipídios e flavonoides. Aqui estão as 7 razões para incluí-los em sua dieta. Antinflamatórios Cerejas ganharam fama como um dos mais poderosos anti-inflamatórios da natureza, o que significa que eles são benéficos para muitas condições diferentes. Isto é devido às antocianinas das cerejas que os pesquisadores mostraram ser eficaz contra os danos dos radicais livres e inibir enzimas ciclooxigenase melhor do que muitas drogas anti-inflamatórias. Benefícios para artrite De acordo com a Artritis Foundation, beber suco de cereja misturado com água três vezes por dia pode ser benéfico para pessoas com artrite. Isto é devido às suas propriedades anti-inflamatórias. Saúde do coração Um estudo da Universidade de Michigan descobriram que uma dieta que inclui cerejas reduz todos os fatores de risco para a doença cardíaca, incluindo a inflamação, gordura corporal e colesterol. Proteção contra o câncer Pesquisadores descobriram que as cerejas doces são uns lutadores contra o cancro, graças ao seu alto nível de um antioxidante chamado cianidina. Cianidina é um importante eliminador do radicais livres e também pode promover a diferenciação celular, um processo importante na luta do organismo contra as células cancerosas. Fonte de energia Antocianina também é bom para o cérebro e tem sido mostrado para melhorar a memória. Rico em beta-caroteno Cerejas são ricos em beta-caroteno, que contém 19 vezes mais do que mirtilos ou morangos. Ajuda no sono Cerejas contém melatonina, um hormônio que regula os ciclos de sono do corpo. Cerejas contém melatonina, um hormônio que regula os ciclos de sono do corpo. Cerejas contém melatonina, um hormônio que regula os ciclos de sono do corpo. Cerejas contém melatonina, um hormônio que regula o corpo. Cerejas contém melatonina, um hormônio que regula os ciclos de sono do corpo e amigas. O que é isso?